Fala aí, jovens! Eu sou o Alan Felipe e mais um vídeo no canal Modo do Zenin. O Wild West foi confirmado, na verdade, essa informação é um rumor, mas em breve estaremos confirmando aqui no canal, de que o Wild West vai ser o Flash após o crossover Crise nas Infinitas Terras, que é o crossover da CW, beleza? Esse crossover vai acontecer no fim desse ano de 2019. Após o crossover, o Flash será Wild West, o que dá a entender de que Barry Allen nesse crossover vai desaparecer. Nessa nova linha do tempo, quem vai ser o Flash vai ser Wild West. Na linha temporal da Nora não tinha Flash, então houve uma mudança, mas parece que Barry Allen terá um fim. Você acredita nisso? Será que isso vai acontecer? Será que essa informação é verdade? Veremos nos próximos dias, beleza? Resumindo, talvez o final de Crise nas Infinitas Terras, o crossover do Arrowverse, seja parecido com essa HQ, que é o final da HQ, que é o final da HQ, Crise nas Infinitas Terras, beleza? Então, o final do crossover vai ser igual ao final da HQ, onde Wild West assume o manto de Barry Allen, porque Barry Allen se sacrificou para salvar todos. Isso ia ser foda demais, mas ia dar hate, cara, ia dar hate, então é meio suspeito disso ser verdade. Outra informação é que foi confirmado que Slade Wilson vai estar na oitava temporada de Arrow. Não somente ele, mas a irmã gêmea da Shadow vai também aparecer nessa oitava temporada. Mano, então essa oitava temporada tem tudo para ser a melhor temporada. Eles falaram que essa seria a melhor. Essa vai ser a última, mas não vai ser uma simples temporada. Então aguarde Slade Wilson na oitava temporada de Arrow. Quem me passou essa informação foi meu inscrito Andrei, que está sempre por dentro das notícias. O Andrei também é meu inscrito informante lá no WhatsApp. Se você quer ficar sempre por dentro das notícias, informações e também me passar as informações do Mundo Nerd e também Otaku, entra no grupo do WhatsApp, meu amigo. Então é isso, esse foi mais um vídeo, foi uma rapidinha... Então jovens, se gostou do meu vídeo, veja por favor mais um vídeo. Veja por favor o vídeo anterior. Tem duas opções aí para você, escolha uma delas. Por favor, escolha uma, não sai agora, vê mais um vídeo. E se inscreve no canal, sabe por quê? Porque não custa nada, nem um real. Até o próximo vídeo e tchau.